No Brasil, o número de fumantes permanece em queda. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, revela que o índice de pessoas que consomem cigarros e outros produtos derivados do tabaco é 20,5% menor que o registrado cinco anos atrás. E o trabalho feito aqui no país para controlar o tabagismo, como a proibição da propaganda do cigarro e a restrição de locais de fumo foi reconhecido internacionalmente. O prêmio Bloomberg para o controle global do tabaco foi entregue ao ministro da Saúde, Arthur Quioro, durante a 16ª Conferência Mundial sobre Tabaco ou Saúde, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.